O vídeo gravado por uma testemunha mostra o momento em que o segurança chuta a jovem. O chute acertou o rosto da estudante, causando ferimentos na boca e no nariz. Eu vim em pé, ele me deu um chute bem alto. Na hora eu fiquei muito tonta, eu não me recordei do rosto dele, eu demorei minutos para poder processar as coisas. Eu tive que ver o vídeo para poder lembrar do rosto dele, eu fiquei muito tonta, senti meus dentes abalados, saia muito sangue da minha boca. A vítima passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e registrou ocorrência na Central de Flagrantes. O caso agora vai ser investigado pela Polícia Civil. A estudante tem 24 anos e não quis ser identificada. Ela estava com amigos na festa que acontecia nesta boate, no Setor Sul, em Goiânia. A vítima conta que a confusão começou depois que os seguranças começaram a agredir uma outra mulher, que também estava na festa. Eu fui na tentativa de puxá-la, mas eu não consegui porque era um bombeiro, mas três seguranças e a segurança mulher que estava segurando ela. Então eles estavam empurrando com muita força o portão e ela estava indo junto e eu fiquei com muito medo. E foi nesse momento que eu peguei o copo que estava na minha mão e joguei o líquido na cara do rapaz. Esse outro vídeo mostra que depois do chute, uma amiga da jovem foi tirar satisfação com o segurança. Por meio de nota, a boate disse que está sem sistema de circuito de segurança e que o funcionário já foi demitido da empresa. Disse ainda que vai entrar em contato com as vítimas e auxiliar no que for preciso. Pediu ainda desculpas para os clientes da casa. Apesar disso, as vítimas dizem que o posicionamento da empresa durante a confusão foi completamente diferente. A única coisa que o responsável pela casa, que ele se nomeava assim, que ele era responsável naquele dia, ele só falava assim, eu preciso fechar o caixa, eu preciso fechar o caixa.